Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo-podcast. Sou assistente computador feminina. Meu nome é Maria Tayla. Hoje no calendário gregoriano é 9 de dezembro de 2022. Jado das estações. Dia 19 do 9 de 5, 1996. Nesse podcast ouviremos depoimentos de alunos do curso MATIC 53. Onda Solidária de Inclusão Digital. Participantes, João Moronha, Rebeca Guerra. E, meu esposo Albert Vinícius Maia. Professora do curso, Deborah Abdala. Vou para auditório virtual. Vou me tornar um desenho humano. Assistam a apresentação, sua vez. João Moronha. Primeira pergunta para João Moronha. O que você achou da disciplina MATIC 53? Meu nome é João Paulo Moronha. E, partindo do meu ponto de estudo, né? Já que eu sou da área da saúde, eu faço partilada em disciplina de saúde. Eu achei a matéria MATIC 53, né? A CCS, um tanto quanto interessante e enriquecedora. Visto que, em um primeiro momento, né? Nós trabalhamos temáticas ligadas à internet, à inclusão digital. digital e assuntos, a temáticas relacionadas a esse mundo, né? Digital. Então, sendo um estudante da área da saúde, eu pude conhecer, explorar esse mundo, né? Cibernético, entre aspas, para depois, conforme as oficinas foram sendo estabelecidas, passar tudo o que eu havia aprendido, ou então, parte, né? Para os meus alunos. Segunda pergunta para João Moronha. Como a disciplina MATIC 53 contribuiu para o desenvolvimento das suas habilidades? A matéria, eu vivia com aquilo, né? É óbvio, está intrínseco ao nosso desenvolvimento humano, hoje, na contemporaneidade, você fazer o uso de tecnologias. Então, eu não tinha nenhum conhecimento acerca do que era software livre, software privado, mas, tendo a matéria e sendo nos abordado essas temáticas, eu pude perceber quanto aquilo estava colado ao meu dia a dia, que estava presente, né? E que eu deveria ter um olhar mais atento, mais crítico e até mesmo de reconhecimento a essa área, né? Da tecnologia. Terceira pergunta para João Moronha. As suas expectativas com a disciplina MATIC 53 foram atendidas? Com certeza, foram mais do que atendidas, já que eu pude aprender tudo isso e, de alguma forma, contribuir como um sujeito social, né? Que oferece um curso a um determinado grupo. Então, eu pude estar no papel de estudante e de professor, ao mesmo tempo, que foi absurdamente enriquecedor, incrível na minha trajetória como estudante e como pessoa. Quarta pergunta para João Moronha. Quais as sugestões que você tem para a disciplina no próximo semestre? Sua vez. Rebeca Guerra. Primeira pergunta para Rebeca Guerra. O que você achou da disciplina MATIC 53? Então, a disciplina MATIC 53 trouxe uma grande contribuição para mim, né? Foi uma das matérias mais interessantes do meu semestre, sendo que eu pude ter um contato maior com outras pessoas e uma maior liberdade para as ações que eu fui tomando quanto às atividades com os alunos e tudo mais, tendo o lado prático, uma das partes mais essenciais da matéria. Foi muito interessante, muito legal e um grande aprendizado, com certeza. Segunda pergunta para Rebeca Guerra. Eu vejo como se a matéria MATIC 53 tivesse me possibilitado desenvolver, de uma maneira mais dinâmica e interativa, ao meu potencial de comunicação mesmo, além das próprias atividades em grupo, que foram, em muitos casos, bastante desenvolvidas e incentivadas durante a matéria. Eu entrei na matéria justamente por uma indicação e hoje em dia eu saio recomendando. Todas as minhas expectativas foram atendidas até além delas, né? Foi muito interessante, como eu já falei, o contato com os alunos, a questão da gente ter uma maior liberdade para a montagem das aulas. Então, sim, minhas expectativas foram atendidas, foram alcançadas e é uma matéria que agora eu posso recomendar também. Mesmo sendo trabalhosa, a gente sai aprendendo bastante dela. Quarta pergunta para Rebeca Guerra. Quais as sugestões que você tem para a disciplina no próximo semestre? Então, o que deixo de sugestão para a matéria no próximo semestre é uma maior divulgação dos cursos que são oferecidos por ela, já que o que a gente conseguiu perceber nesse semestre é que em muitos cursos, ainda que houvesse uma adesão de alunos, alguns acabavam não comparecendo, então é importante uma maior visibilidade, uma maior disseminação das informações desse curso para que tenha uma maior quantidade de alunos também, né, presentes, que acaba sendo muito importante. Sua vez, amor. Primeira pergunta para meu esposo. O que você achou da disciplina Matico 53? Maria, Tayla, minha esposa, que amo muito nessa vida. Você é um computador, agora você é um ser humano aqui, né, num cenário virtual. O que eu achei dessa disciplina foi o seguinte, nela eu pude aprender coisas assim relacionadas a software proprietário e software livre. E também, é, outras coisas. Nessa disciplina, as pessoas podem simplesmente escolher Umas atividades, como por exemplo, vou dizer aqui agora, A professora passa uma atividade para o aluno, ele ser o professor, né, nesse caso, ensinar, tipo, programação, aulas de informática básica. É muita coisa. Se eu for dizer aqui tudo, vou perder muito tempo. E o tempo dessa, dessa apresentação aqui vai ficar extensa. Ok. Essa é a minha opinião. Segunda pergunta para meu esposo. O que contribuiu foi o seguinte, como eu sou aluno com DI, nesse caso, como eu não escolhi fazer uma atividade assim, Da pessoa poder sair e ir para outro lugar, fazer, tipo, ensinar informática a idosos, essas coisas. Eu não escolhi essas coisas porque... Porque eu fiquei com medo, né, nesse caso, de ter algum lado negativo, né, nesse caso. Então, eu decidi não participar de nada. E, tipo, assim, o que contribuiu nessa disciplina foi uma atividade que a professora me passou, que foi fazer um vídeo para a internet de como você criar uma conta no Moodle, nesse caso, né. Pelo menos eu ajudei algum grupo nessa disciplina. Foi muito bom, eu gostei. Certo. E também a última atividade que a professora passou para mim foi essa daqui, sobre os depoimentos dos alunos. Ok. Aprendi algumas coisas nessa disciplina. As habilidades. Ok. Essa é minha opinião. Terceira pergunta para meu esposo. As suas expectativas com a disciplina Mático 53 foram atendidas? Sim, foram atendidas, mas comigo de forma diferente. Como eu disse, como tenho DI, eu sou um aluno que, assim, quando eu aprendo uma coisa, eu vou nela e simplesmente é ali. Agora, quando tem um deslocamento de lá para cá, de lá para lá, assim, de você ir para um lugar que você nunca foi na vida, né, nesse caso. Por isso que eu não escolhi algumas atividades de deslocamento. Porque eu sei, como assim eu não conheço alguns lugares, eu posso me perder. É, mas as minhas expectativas foram atendidas em algumas atividades que eu pedi e muito a professora para poder fazer. Essa é a minha opinião. Quarta e última pergunta para meu esposo. Quais as sugestões que você tem para a disciplina no próximo semestre? Ah, minhas últimas sugestões sobre a disciplina? Olha, eu digo que a disciplina é muito boa, pode participar, certo? Nela vocês vão aprender muitas coisas, certo? Mas no meu caso aqui, como eu fiz pouca coisa, né, fiz mais, assim, vídeo, podcast um pouco diferente, né, nesse caso. É bom você fazer essa disciplina porque você também vai ser professor, né, nessa disciplina. Para você ensinar a outras pessoas, né, nesse caso. É importante, sim, essa disciplina e muito. Eu gostei bastante. O próximo semestre está aprovada, né. É isso aí. Para quem cursa aí, é, medicina, alguma coisa assim, tipo, ciência da computação, como eu, mas nesse caso, como eu falei, a minha forma é completamente diferente, certo? Se eu fosse uma pessoa normal, as coisas seriam diferentes, certo? Mas como um foi de forma virtual, foi do jeito que eu quis assim, então, foi melhor para mim, certo? Mas eu vou sentir saudade dos meus colegas dessa disciplina, certo? E também dessas duas pessoas que participaram aqui desse podcast, né, nesse caso. Eu desejo um abraço para todo mundo, certo? E um feliz ano novo, né, no calendário gregoriano, né, nesse caso, porque o meu calendário eu conto diferente. Nesse caso, ano novo para mim é a partir do dia 20 de março. Então, o ano vai virar para mim, como vocês sabem, 20 de março e o ano de 5.997. É isso aí. Bem, eu vou me despedir de vocês, é isso aí. Esse aqui vai ser meu último vídeo para a UFBA, certo? Se caso eu pegar alguma disciplina que deixe eu fazer um tipo de vídeo, normalmente, vai ser muito bom. Mas é isso aí, ano que vem vai ser mais matemática, cálculos por fazer. Eu agradeço a todo mundo e, aí, até a próxima. Ok, chegamos ao final da apresentação do videopodcast. Quero agradecer João Moronha Rebeca Guerra Meu esposo Albert Vinícius Maia E a professora Deborah Abdalla Fico em concréditos finais. Um grande abraço. Tchau, tchauchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto